Eeee Satisfação Thiago começa, 40 segundos Ô vão vão Vem gerar na vibe, na virada do beat, certo? É nóis, Satisfação, Piracicla, tô tamo junto Ô, 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 ô Tá lindo, mano, tá lindo, éê Ô, 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 ô Esse é o Eric e som, ele desanima Tá mais pra Eric sem Você é o Eric sem rima Aí cê sabe mano, essa é que é a minha doutrina Por isso que agora meu mano cê desanima Cê lembra a gente na batalha da Under na final Nada muda irmão, você perde, vai ser igual Isso que é na moral, isso é freestyle, sabe que eu passo na instrumental Sabe por que hoje, pra mim cê vai perder O que me fez chegar assim foi ganhar a vaga em você Aí cê sabe mano, você vai se fuder Bateu de frente comigo, você vai perecer Lembra que a gente falou de Harry Potter, vou fazer poesia Cê sabe que você não me ganha nem usando suas magias Porque a minha rima é uma mágica na mente Cê sabe mano, é uma mágica na sua mente Você não aguenta nada na parada Camisa do Barcelona, sem o Neymar, cê nunca vai ser nada Muito boa a noite, eu tô falando já na casa Interior é de verdade, tá ligado? Ae Mano, eu faço rima de verdade é com amor Cê é de Sampa, como que cê é quebrei-se ao interior Cê quer representar quem? Porque quando você sobe no copo, cê sabe que não manda bem Falando de Harry Potter, eu falo na rima Harry Potter batizou esse ponto, passou um serina Porque tá ligado, que é assim que eu falo Erikson fica mesmo, mas fica de São Paulo Ae, na moral, deixa eu te gastar Erikson é vice que chega pra nitrar Não importa que cê ganhou, eu vou desenvolvendo Não importa que cê ganhou, o que importa é o conhecimento Ae, olha só, minha rima é de dia Você ganhou ontem, mas hoje é um novo dia Cê é desse jeito, que eu tô tranquilo ao pegado Fazendo um som com respeito E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Mano, ó, meu rap é zica, vacilão, eu tô sereno Cê ganhou porque levou seu concube Sem ele, nem fudendo É desse jeito, Barça, eu vou suave Erikson é zica, meu amor, isso é ruim, é na trave Ó só, eu vou na improvisada É bem da azul, Barcelona, porque você perde de boleada Nós já cheguei nesse paro Barcelona, vacilão, eu sou o time mais caro Ó só, cê sabe, a rima sai lenda Eu sou o Barça e você morre nessa pobreza Cê sabe, vacilão, minha rima é na média Olha só, tipo o Chapecoense Isso é uma tragédia, isso é uma tragédia Olha o que acontece Cê tá pro barco, é pesado Não chega, apesar de você perece Porque você não gosta Nós tá aqui na resposta Erikson, Zika mesmo, te mata nessa proposta Aê, 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 aê Eu quero tirar o piso, vai, vai assim, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer É isso, Vemo, aê, vamos aê É isso, é isso Aê, aê, satisfação, certo Aê Falando do meu Flan Clubim também Falando do meu Flan Só batalha é contra mim, não é contra o meu estado Fazendo essa dita, esse cara se fudeu Eu não represento o interior, eu sou ligeiro Eu vou pro nacional representar o estado inteiro Só fazendo o bagulho, meu mano, eu sou ligeiro Sabe que esse é o Fri, se é Barcelona, vai tomar a goleada Hoje eu sou o Real Madrid Fazendo um freestyle, esse cara vai cair Nada vai mudar Cê sabe que eu vou faço a rima aqui, eu vou impactar Falando meu fã-cundo e cê tá em regresso Uns nascem pra invejar, outros pra fazer sucesso Você não vai sentir meu fã, nada se arranjou Sabe, meu mano, eu quis esboda Pra você não deu, irmão, eu te espanquei em todas Quem gostou das rimas de Thiago faz barulho Quem gostou das rimas de Thiago faz barulho E aí, eu te espanquei em todas as rimas de Thiago faz barulho